Hora da notícia, e as notícias não param, Jan Yaman está todo vapor e eu tenho para vocês novidades e atualizações. Tá curioso, quer saber de tudo o que tá rolando com o ator turco, então fica ligadinho nesse vídeo que eu vou contar para vocês todos os detalhes. Mas antes, não esquece de ir deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram, é só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ir direto ao ponto. Trago para vocês aquela atualização tão esperada do astro turco Jan Yaman. E foi ele mesmo que trouxe essa atualização para a gente. Ele postou um copilado das suas últimas ações ligadas ao seu novo projeto para adolescentes envolvendo todo o tour. E eu vou mostrar para vocês. Antes, eu vou ler para vocês o que o Jan escreveu abaixo desse vídeo. Ele escreveu assim. Entrei em um lugar onde as dores são curadas, mas fiquei impressionado com uma onda de sorrisos, alegria, esperança e amor. Temos tanto a aprender com pessoas que sofrem assim. E ele traz um trecho de uma música, uma música que diz Fecha os olhos, rapaz, e acredita apenas no que vês por dentro. Aperta os punhos miúdos, não as deixe soltar por um segundo. Sonha, rapaz, sonha. Não mudes um verso da tua música. Não deixes um comboio parado na estação. Não pares. Nenhum reino é maior do que essa pequena coisa que é a vida. E a vida é tão forte que rompe paredes para se mostrar. Tudo a ver com o seu novo projeto, com a mensagem que ele quer passar. Palavras com grande significado. E eu trago para vocês agora um vídeo que também traz bastante emoção, mostrando aí o início já desse tour. Dá uma olhada. Música 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 Belo vídeo mostrando momentos emocionantes, esse projeto, que é um projeto tão especial pelo nosso astro turco Dian Yaman. E aqui algumas fotos especiais desse evento. Aqui é um dos carros, né, que está ajudando aí com os recursos para a promoção da turnê quebrando os muros, né, tour com Dian Yaman. Tem uma organização nessa noite de sexta-feira, 10 de março, onde Dian Yaman vai participar aí do seu primeiro evento, numa discoteca que eu já trouxe para vocês, já mostrei algumas fotos num vídeo anterior. E aqui também uma foto bem atual do Dian com uma fã. Então é isso pessoal, estou ligadinha em tudo para passar para vocês, Dian Yaman segue quebrando muros e trabalhando com amor e gerando amor. Até breve. Tchau. Tchau.